Olá, galera! Aqui é a Rey e vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Gente, acabou o nosso outro... Eita! Acabou o nosso outro Mother Simulator. É isso mesmo. Eu fui gravar aqui pra vocês, a minha filha tinha se machucado no último e quando eu comecei a gravar, era só pra dormir e acabar o jogo. Então, tô começando um novo Mother Simulator. E esse novo Mother Simulator não tem o pai. É uma família com a mãe solteira, que tem a mãe e os filhos. Eu acho que vai ter um cachorro também. Então, acredito que vai ser mais difícil, porque não vai ter o pai pra ajudar. Ou até mais fácil, né? Porque no outro Mother Simulator, o pai não ajudava em nada. O Rui do game não ajudava em nada. Ele só dormia, gente. Então, vamos ver se vai ser mais difícil ou mais fácil. Quantos filhos eu vou ter? Eu tô muito ansiosa. Chama Single Mother Simulator. Eu vou colocar aí pra vocês na descrição, belezinha? Já vai deixando muito like, galera. Eu sei que eu sempre peço, mas deixa aí o like no início. Ajuda demais! Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha os games, que também ajuda muito. Belezinha? Deixou o like? Ó, tô vendo, hein? Gente, já já vou deixar a palavra secreta. Não, vou deixar a palavra secreta agora. Como é Single Mother Simulator, que traduzindo literalmente seria simulador da mãe solteira, eu vou deixar a palavra secreta solteira, beleza? As primeiras pessoas comentarem solteira vão ganhar coração. E vamos ver o que nós vamos fazer nesse game! Olha que legal, galera! Nós temos não só um cachorro, mas uma casa muito maneira. E tô eu, que até parece comigo, ela, né? Loira. A minha filha, eu tava dormindo, acho que com o meu filho. São dois filhos. Ó, aqui tá dizendo, fique olhando no mapa para se guiar. Eu sou péssima pra mapa. E isso daqui é o G-Chique, beleza? Tudo bem? E a câmera? E agora, instruções. Acorde os seus filhos para a escola. Então, bora lá, acordar. Tem um botão também pra mover mais rápido. Tem esse filho aqui que tava dormindo comigo, né? E eu acho que eu tenho mais uma filha. Eu acho que eu não tenho um bebê nesse daqui. Eu acho que são só filhos de uma... Quantos anos vocês acham que eles têm? Acho que uns sete anos. Tô treinando aqui, galera, pra ver como é que a gente acorda, como é que faz as coisas. Belezinha, tem o mapa. Então, tá mandando eu acordar? Porém, não tá mandando acordar esse meu filho, não. Acho que é outro, hein? Que tá mandando eu vir pra cá. E ó, tem esse mapa daqui. E eu sou péssima em GPS. Eu espero saber seguir o mapa aqui. Tô aprendendo aqui, vamos lá. E a gente vai indo pro jogo. Olha só, é só seguir os brilhos. Olha que lindas portas, gente. Estilo japonesa, oriental. Muito legal, né? Ai, eu tenho três filhos. Tem aquele que eu acho que é menorzinho, que tava comigo. E ainda tem esses dois aqui, gente. Meu Deus do céu, é muito filho. Vamos acordar. Todo mundo acordar pra escola. Olha só, tô falando. Gente, é Tena o nome da minha filha. Wake up, Tena. Get ready for school. Acorde, Tena. Tá na hora da escola, minha filha. Vai perder a hora, meu deusinho. Beleza. E ela fala... Olha que linda, minha filha. Ok, mãe. Tudo bem, mãe. Era só a filha pra acordar? Ah, não. Tem o filho, né? Tem dois... Olha a cara de dorminhoca da Tena. Olha a cara, gente, de dorminhoca. E que camisola linda dela, né? Não sei se é a camisola ou já é a roupa da escola. Vamos acordar, meu filho. É Jack. Ó, é sempre Jack, né, gente? Acorde, Jack. Está na hora da escola. Para de roncar. Tá parecendo um rinoceronte fazendo... Acorda logo, meu filho. Tá bom, mãe. Tá bom. Ó que lindo também, meu filho. Dois filhos muito lindos. E agora... Ó o Jack. Todo mundo meio cansado. Galera, filhos acordados. Todo mundo meio cansado. E eu tenho, sim, um bebê. Porque tá aqui. Feed the baby. Ou seja, alimente o bebê. Então, olha só. Os meus filhos estão aqui. Gente, eu falei pra levantar. Não é só pra ficar sentado, não. Viu, Tênis e Jack? Vocês estão aqui sentados do lado da cama. É pra se arrumar. A gente precisa ir pra escola. Eu ainda tenho que cuidar do bebê. Vamos lá, hein? Nada de voltar a roncar igual rinoceronte, não, hein? Vamos lá, então. Vamos alimentar o bebê. A minha casa é muito linda, gente. Cadê? Pra onde nós vamos? Segundo o GPS, eu acho que a gente vai pra cá. Ó, tô aprendendo a ver o GPS. Olha que cozinha mais legal, gente. E agora, o que eu tenho que fazer? Acho que eu vou fazer uma mamadeira, galera. Gente, como é que eu vou alimentar o bebê com leite e chocolate? Não pode ser um bebê, né? Olha só. Eu acho que... Parece que eu tenho que colocar uma mistura no leite. É isso? Ó. Acho que é. E colocar um pouco de chocolate. Nossa, eu queria ser esse bebê, hein? Pra tomar esse achocolatado bem gostoso. Meu Deus, olha lá. E agora, eu misturo a mistura. Que o que será que é essa mistura, gente? Não pode ser açúcar, né? Deve ser alguma coisa pra uma fórmula pra alimentar. E vamos lá, vamos mexer. Mexi tudo. Já tá tudo pronto. Agora é só eu pegar e levar pro meu bebê. Eu acredito que não seja um bebê, gente. Porque tá no copo, né? Se fosse um bebê bebê, estaria numa mamadeira. Ou tá na mamadeira... Ah, não, gente. Olha lá, ó. Tá na mamadeira, sim. Será? Vamos dar uma olhada. E vamos ver se é um bebê bebê. Porque se é o que tava dormindo comigo, não é muito bebê, né? Ah lá, cadê? Não parece. Então, bebê, gente. Parece bebê? Não parece bebê? Olha lá, ó. Gente, eu acho que pode ser um bebê de dois, três anos, talvez. Eles estejam chamando de bebê, né? Não deu pra ver direito, mas parecia muito grande, gente. Parecia muito grande. E ainda tomando aquele chocolate ali, não pode ser um bebezinho. Que bebezinho não pode tomar mamadeira de chocolate, né? Então, olha só. Agora a instrução é... Mole as plantinhas. Hum, vamos ver minhas plantinhas, gente. Onde estão? Olha só, eu já tô com um regador. E vamos lá ver aonde ficam essas plantinhas. Deve ser lá fora, né, gente? Deve ser lá fora. Deve ser o jardim lá de fora. Oh, meu deusinho! Eu tenho um cachorrinho, como a gente viu no início. Olha só, gente. Como a gente pode chamar ele? Pim, pipicles ou pincles, né? Pra dar o nome dos meus cachorros. Olha como ele é alegre. E ele é bonzinho, porque é tudo aberto aqui, não foge. Os cachorros de vocês são bonzinhos assim? Olha, eles saem correndo quando abrem a porta. Aqui em casa, eu abro a porta, eles saem correndo, igual malucos. Vamos molhar as plantinhas. As plantinhas são lindas, gente. Olha! Olha que jardim lindo! Fosse aqui em casa, já ia estar tudo destruído, porque o picles come tudo. Olha lá, ó, gente. Esse cachorrinho do game... Ai, eu molhei o cachorrinho, minha gente! Coitado, minha gente! Eu molhei o cachorrinho do game, vocês viram? Ele fica correndo no meio das plantas. Vamos lá, molhagem do cantinho. Gente, minha nova família é linda. Meu cachorrinho é lindo. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Olha as plantinhas. Que plantinhas mais lindas. Rosadinhas. Muito lindas. Que jardinzão que eu tenho. Ih, estou molhando o meu jardim todo. Estou acabando que eu molhei o vizinho, minha gente. Ô, meu deusinho! Molhei tudo no vizinho. Bora lá, galera. Agora o que faremos? Change your dress and go to the kitchen. Belezinha, moleza. Troque. Olha lá, ó, meu filho pequeno. Vamos ver de perto. Ele não é tão pequeno. Ai, meu Deus, bati na parede. Ô, filho, onde você vai? Não é para tu sair, não. Onde você está indo, filho? Ô, filho? Gente, eu acho que ele tem o quê? O que tomou mamadeira é esse, né? Ele tem o quê? Uns 4, 5 anos para estar andando assim já benzão, né? Estão andando muito bem. Mas ele ainda toma mamadeira. Não sei, gente. Quantos anos vocês acham que o meu filho, que eles estão chamando de bebê, que está andando por aí, ó. Vai para lá, vai para cá, não para de andar. Quantos anos vocês acham que ele tem? E quantos anos vocês acham que esses meus filhos aqui têm, ó? A Tena e o Jack. Eu acho que a Tena e o Jack devem ter uns 9, 10 anos, de repente. De 7 a 10. E o que eles estão chamando de bebê? Eu acho que tem os 4 ou 5, né? Não sei. Fala aí o que vocês acham. Bora lá, galera. O que eu ia fazer mesmo? Ah, trocar de roupa para ir na cozinha. Vamos trocar de roupa para ir na cozinha. Gente, isso é muito chique. Trocar de roupa para ir na cozinha. Deixa eu pegar aqui. Troquei de roupa. Gente, não é possível que eu troquei de roupa só para cozinhar. Porque eu pus uma roupa muito chique, gente. Olha lá, ó. Estou bem arrumadinha. Tem até uma blusinha por cima da outra. Estou super arrumada. Eu gostei, hein, gente? Gostei. Vamos lá na cozinha. Será que a gente vai fazer o almoço dos nossos filhos maiores? Vamos ver. Ó, eles estão esperando prontinhos. Mas eles não tinham que ir para a escola? Será que eu vou fazer a comida que eles vão levar para a escola? Deve ser, né? Vamos lá. Enlighten the flame. Então, ligue o fogão. Liguei. E agora... Agora eu devo ter que vir para cá. Ô, meu deusinho. Vai, Renatinha. Vamos lá. Take a fry pan and put it in the stove. Vamos pegar a frigideira e colocar no fogão. Eu acho que eu não vou fazer... Acho que eu vou fazer tipo um café da manhã para eles poderem ir para a escola. Porque se fosse um lanche para levar... Put a fry pan in the stove. Take a pan for milk. Ué. Coloque a frigideira lá e pegue uma panela para leite. Ah, beleza. Então, acho que a gente vai fazer um mingau, hein, gente? Pegar a panela ali para leite e colocar a frigideira no fogão. Pegue a panela e ponha no fogão. Beleza. Até então, tudo isso eu sei fazer, sabe, gente? Aqui em casa também. E coloque a panela no fogão. Beleza. Estamos com a panela e frigideira no fogão. E agora? Galera, foi muito simples cozinhar porque... Ah, não. Ainda está aqui, ó. Faça o café da manhã para seus filhos, como eu imaginei. E o outro está andando lá pela casa, ó. Então, eu vou fazer o café da manhã para eles, gente. Beleza. Vamos lá. E agora? Mas para que eu vou sair da cozinha se eu vou fazer o café da manhã para eles? Será que eu vou perguntar o que eles querem? O que vocês querem? Ah, isso mesmo. Renatinha do Game está inteligente. E aí, crianças? O que vocês querem comer? Eu quero um ovo frito e um pouco de chá. Nossa, que chique, filha. Você toma chá muito chique. E ele quer um omelete e um café. Tu não acha que tu é muito novo para tomar café, gente? Sei não, hein? Tu é muito novo. Vou fazer um descafeinado para você, hein, filho? Aí, beleza. Eu falo. Tudo bem. Vamos fazer breakfast. O café da manhã para você. Meu Deus. Misturando inglês com português. Vamos lá fazer um ovo frito e uma omelete. Os pedidos dos meus filhos. É hora de cozinhar. Selecione o que você quer cozinhar. Está aqui, ó. Café, almoço ou jantar. É o café, né, gente? Eles pediram café. Então, bora lá. Café. O que você gostaria de cozinhar para o café? Então, tem duas coisas. Porque tem ovo frito e omelete aqui, né? E o coffee também. Quero cozinhar tudo. E agora? Ovo frito, omelete e café. Que foi o que o meu filho pediu. Vou começar com o ovo frito. E agora, gente? O que eu preciso? Azeite. Beleza. E agora eu não estou entendendo o que é esse ovo com essa sujeirinha aqui. Vocês estão vendo do meio? Não sei o que é. Mas, não sei se quer dizer que é um ovo mexido. Um ovo sujo. Eu vou pegar o ovão. Vamos ver se vai dar certo. E será que vai dar? Cookimó? Ih, não. Tem que pôr tudo, ó. Tem que pôr tudo. Eu não sei o que era aquela sujeirinha, não. Sabe, gente? Vamos ver. Cookimó agora. Quer cozinhar mais. Agora, uma omelete, né? Que a minha filha pediu um omelete. Então, vamos lá. Azeite. Ovo. E os leguminhos aqui. Cebola e etc. Tá pronto. Que omelete bonita me deu fome, minha gente. Quem gosta de omelete, gente? Eu adoro. E agora o café, né? Ainda tem o chá. Café. Beleza. Põe, acho que isso deve ser o açúcar, gente. Isso daqui é a água. E isso daqui é o café. Olha lá. Um cafezinho prontinho. E a minha filha queria chá, gente. Cadê o chá da minha filha? Corte os pães para o café. Beleza. Ninguém pediu pão, não. Sabe? Agora espere. Beleza. O pão está cortado. Gente, que dificuldade fazer esse café da manhã. Turn off the face. Tá. Então, ligue o fogão e já chame... Ah, não. Desligue o fogão e já chame seus filhos para o café. Belezinha. Desliguei o fogão. Vamos lá achar mais criança. Mas eu acho que a minha filha vai brigar. Porque eu não fiz o chá, né, gente? Faltou o chá. Será que ela vai ficar brava? Galera, levanta aí. Vamos todo mundo para a mesa de jantar. Porque está na hora de eu servir o café da manhã para vocês. Ela está falando. Bora lá. Bora lá, gente. Bora lá. Tá bom, mãe. E o meu filho continua andando, gente. Todo mundo se levantou. O meu filho continua andando pela casa. Os outros filhos foram sentar lá na mesa. Ué, por que o pequenininho foi sentar? Ô, pequenininho, eu não fiz nada para você, não. Desculpa, bebezinho. Ô, meu deusinho. Sirva o breakfast, o café da manhã, para as crianças. Gente, o que eu vou falar para a minha filha? Que eu não fiz o chá dela. E o pequenininho já tomou mamadeira. O que ele está sentado ali, gente? Vamos ver, né? Vamos ver. Você vai tomar mamadeira. Ó, pega a bandeja. E agora... Gente, será que o pequenininho vai tomar mamadeira e comer? Coloque os pães e as xícaras na bandeja. Ah, então acho que eu fiz o chá, hein? Coloquei. E agora eu vou levar primeiro os pães e as xícaras. Nossa, que molezinha que vocês têm, hein, gente? Olha que delícia esse café da manhã. Sirva o café da manhã para as crianças. Beleza. Ah, ó, o pequenininho vai comer alguma coisa, porque tem um copinho ali. Olha lá, ó. E tem um pãozinho para todo mundo. Vamos pegar o resto. Pegue os pratos com os ovos. Belezinha. E agora? Acho que agora eu vou levar. Gente, olha só que maravilha! Olha que delícia! Quem quer omelete e quem quer o ovo frito? Eu quero omelete. Eu como omelete todo dia de manhã. Quem quer omelete? Quem quer ovo frito? Sirva os ovos fritos. Belezinha. Ih, servi os ovos fritos. Ih! Gente, olha a mágica! Cadê as omeletes? Gente, vocês viram isso? As omeletes se transformaram em ovos fritos, galera. E eu acho que eu vou tomar uma broncona do meu filho, porque o meu filho queria omelete. Não era isso? E a minha filha queria ovo frito? Eu sei que um queria omelete e um queria ovo frito. E o pequenininho já tomou uma madeira. O pequenininho é um cumilão, gente. Come muito! E eu fiz uma mágica, que eu transformei as omeletes em ovo frito. Gente, eu tô gostando muito dessa nova família. Meus criancinhas são muito educadas. O bebê também, que não é bebê, né? Eu acho que não é bebê. Então, se vocês querem que eu continue aqui no Single Mom Simulator, deixa muito like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Mas, gente, deixa o like mesmo. Quem não deixou no início, deixa agora, porque ajuda muito. Ajuda demais. Eu agradeço bastante, beleza? Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Não esquece a palavra secreta. Deixei lá no início. Não esquece. Compartilhe o game com os amigos. E nos vemos no próximo game.